O Divair perguntou onde compraram o Beard. Esse aqui que eu uso, quem faz ele, eu comprei do Gotweiter, né? Aí ó, Gotweiter. Tá? Quando vem só aqui fazendo no bocal, não é que é errado. Mas você faz muita força, não é igual quando a gente tá fazendo no trompete, tá certo? Basicamente é isso, né? Quando a gente faz no trompete, né? Quando a gente tá fazendo, tocando no trompete, é um tipo de vibração. Quando a gente faz só aqui no bocal, é uma outra vibração. Então, o pessoal gosta de usar esses recursos pra aproximar a vibração. É muito interessante fazer esse trabalho no bocal, viu pessoal? Esses trabalhos, né? Então, por exemplo, tem esse tipo aqui. Eu já vi uns que é só você encaixar aqui no bocal. Já vi uns que o pessoal usa aqui do lado. Vocês já viram o Lead Pipe também? Tem alguns tipos desses. Eu gosto desse aqui, de usar esse tipo aqui, né? Só que pessoal, não é por isso que às vezes você não tem um aparelho desse que você não vai fazer, né? Ou se você não se sente confortável. Você pode fazer, também não é errado fazer. Só no bocal. Não é errado fazer. Mas se você quiser, o pessoal usa muito uma analogia aqui de fazer uma conchinha, né? Com o bocal, ó. Faz uma conchinha pra ter aquela sensação parecida com o trompete. Legal, pessoal? Então dá pra fazer também, né? Agora, se você quiser usar um desses aparelhos, não é porque você não tem que você não vai fazer ou não vai desempenhar bem. É ao contrário. A gente não precisa nada disso. São recursos que auxiliam. Se você tiver a oportunidade, na internet acha, viu pessoal? Não é difícil não. É só digitar o nome lá que vocês vão achar. Qualquer ônus que você usar desses tipos aqui vai ajudar já, tá certo? É, né? Então, eu vou achar que vocês vão achar um dos aparelhos. Obrigado.